Tá procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes, o seu anime favorito pelo celular ou pelo PC. Link na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Nanta Bajara Parada com mais vídeo detonado da série Silent Hill Shatterhead Memories. Então galera, se tu gosta do canal e quer ajudar o canal, por favor, deixa aqui o like, se inscreva no canal e entre no Akuma Animes. Muito obrigado. Então no vídeo anterior a gente viu que a gente sem querer a Lúcia morreu, não, a Lisa morreu e a policial saiba achou que era a gente. E quando ela foi atacar, quando a gente ia tentar essa karma pra prender a gente, tudo congelou e vamos ter que sair daqui. Vamos ver aqui, onde é que eu tenho que ir agora? É galera, espero que vocês ajudem o canal né galera? Dando joinha ali pra ajudar aquela força, dando joinha e se inscrevendo no canal e clicando no sininho. Obrigado. É, eu tô meio desanimado pra fazer vídeo até. Vai fazer o que? Eita velho, eu tenho que botar essa porra tudo novo. Dá um destino adicionado. Tá, onde é que eu tenho que ir agora? Cadê o mapa? Mapa, 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 vem mapa. Tem que sair daqui ó. E até lá no Toluca Mall, que é o shopping. Lá a gente vai né, vamos lá então. Nada nessa área. Saiba-se feio. Tá tudo congelado ó. Tudo congelado pelo Capiroto. Mapa só pra ver se é preciso. Eu posso vir aqui ó. Vim reto aqui. Vim aqui, descer pra cá e aqui. Voltar, voltar, voltar e lá. Tudo que indica tem uma porta pro meio caminho aqui ó. Vamos ver essa porta aqui. Tô com o nariz queimado um pouco né. Peguei um pouco de sol né. Tô com o nariz pouco queimando. Um pouco de solzinho até. Vamos tentar ir por aqui ó. O jogo tá meio lagzinho porque eu tô usando o Bandicam pra gravar o jogo. Daí tô meio full HD. Daí você já sabe. Deixa eu coçar uma zareba aqui. Coçar os ouvidos. Beleza. Toma uma costida rápida. Coçada rápida quer dizer, costida não existe né. Mapa de novo. Eita véio. Os bichos já tão vindo atrás de mim já. É, já tão vindo já. Tem gente aqui pra pegar? Não, pra poder sair daqui. Vamos sair daqui. Os bichos já tão aqui já? Caralho véio, os bichos são de flash mano. Então se você agarrar, aperta o botão que aparece ó. Desce filho da puta, vão e vêm pra trás. Peraí. Bota com o mapa aqui galera. Tô tenta usar o mapa aqui ó. Fica ruim. Beleza, o caminho tá certo. Só eu dribar os carinha aqui ó. Sai. Fora viado. Sai. Sai caralho. Tentar acabar esse vídeo aqui rapidinho pra depois comer até. Fazer o hang aqui de casa. É galera. Ainda não tá vazado, sabe fazer comida. Se alguma gatinha estiver interessada aí ó. Na minha comida aí ó. Até os mano também aí ó. Galera do YouTube. Vou botar com a receita né. Já que todo mundo pede. Pro Breno Master. E assim todo mundo do meu canal. Queria mandar um salve pro general dos games. General dos games x. Carinha gente boa que sempre tô fazendo vídeo. E quando der. E quando ele der. Ele sabe. Ele sempre vê meus vídeos. Bola aí mano. Sai fora viado. Os caras agarram e agindo direto. É pra isso a minha. Mas tem um cara ali véi. Mas tem um robozinho ali. Sei lá. Um monstro aqui. Será que tá indo no caminho certo? Deve tá né. Deu. Dá de vir aqui. Ele chega lá. Vem uns roubados pra trás. Isso tá certo. Agora só ir reto. E pegar direita. Filho de uma puta véio. Os bichos ali. Do nada ali me pega. Vai. Isso aí a falta de macho é. O negócio é correr rapidão ali ó. Pegar um sinalizador ali ó. Pula. Que sensação arrombada. Agora tenta me pegar. Aqui ó. Aqui ó. Shopping tá aqui ó. Vai Harry. Como diz o Hassan 69. O Harry parece um gorila véi andando. Quer dizer correndo véi. Tá ruim mano. Parece um gorila. Parece um. Tá cagando parece. Entra. E agora. Emporra tudo aqui. Emporra tudo. Tá tô no shopping aqui né. Ih véi. Acabou os bagulho aqui. Acabou o sinalizador. Não. Meus caminhas. Tô no biquedito que eu caminho pra cá ó. Vai meu filho. Vai jumento. Vai jumento celestino. Onde é que eu tô afinal de contas véi. Pula isso. Pula pula pula. Aqui ninguém pega. Vai chegar lá. Vou ver o mapa ó. Os bichos da puta aí vão aparecer atrás de mim. O caminho aparece aqui pra cá eu acho. Só aparece né. Chegar lá não é. É tu. Sai de merda não para de vim. Isso aqui galera. Tem que. Gravar isso aqui ó. Porque tu tem que ir. Vou até pausar aqui peraí. Tentar chegar perto aqui ó. Deixa eu ficar pra vocês. Aqui galera é um tucano. Esse tucano tem as cores dos bicos ó. Que é amarela. Vermelha. Roxa. E tudo que indica azul. Essas cores. Mais pra frente vai ter uma porta quebrada. Dessa porta. Essa porta. Pra tu poder entrar. Tu tem que resolver um enigma. Que uma criança lá. Que tá conversando com o pai dela. E ela vai tá falando o seguinte. Ó papai. Eu tô com fome. Mamãe vai demorar pra comer. Eu quero a sobremesa logo. Daí o. Ela. O pai pergunta. Filha. O que que você quer pra comer? Pra me descar. Ai papai. Eu quero as minhas balas favoritas. Daí pergunta. Quais são suas balas favoritas? Daí pra tu poder entrar. Daí poder entrar. E destraver essa porta. Vai ter tipo um. Um baleiro. Que tem que colocar as balas. Na ordem. Exata. Daí as cores. São esses tucano. Então eu vou anotar numa folha aqui ó. Vamos anotar numa folha. Primeira cor. Amarelo. Beleza. Primeira cor. Vou até marcar uma aqui ó. Primeira cor amarelo. Segunda cor. Tudo que indica. É. Vermelho. A terceira cor. Parece que é roxo né. Isso. Eu acho que é roxo. Não sei se eu sou meio daltônico. Pra não enxergar direito eu acho. E a última cor. É. Azul. Isso. Beleza galera. Tem que anotar essas cores ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui ó. Pela webcam não dá de ver né. Ó. Primeira cor. Amarelo. Segundo. Vermelho. Terceiro roxo. E quarto azul. Agora vamos lá então. Feito isso beleza. Não sei se posso ver o mapazinho aqui por enquanto. Pronto. Dá de ver mais um caminho pra cá ó. Não sei se eu consigo chegar. Chegar aqui em cima. Não. Ele não vai. Essas merda aqui. Não para de me pegar né. Esses baitolos aqui. Tá. Eu vim. Eu vim da onde. Final de conta. Pera aí. Seria moço. Deve matar essas pragas véi. Não. Tem que correr pra cá ó. Isso. Tem que vir aqui. Quem quiser também bate a foto galera. Mas eu conselho vocês baterem foto. Daquele tucano. Quando não tiver. Esses monstros perseguindo a gente. Que é bem mais fácil. Não precisa. Notar que nem eu. Ficar notando aqui os bagulho que nem eu. Caralho. O viado foi abrir a porta. Dei de cara que esse monstro feio. Vamos lá meu filho. Como diz o Hassan 69. Tô parecendo um gorila agora né. Correndo. Tch. Atrasar os monstros aqui ó. Jogando as paradinhas. Só chegar perto. Apertar. E apertar o X galera. Eita porra. Tá cheio atrás de mim. Sai viadeira. Sai seus viado. Eu quero ver o mapa agora. Mas eu tenho que. Despertar esses malucos aí. Pra poder ver o mapa. Caralho mano. Para de vir monstro. Sobe. 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 Caralho. Depois de fazer um hang aqui. Tá me dando fome já. 11h09 da manhã. Hora que eu tô gravando esse vídeo. Daí vocês não sei se eu vou fazer a estreia. Daí por isso. Tá meio diferente o horário. Tô aqui. Mapa. 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 Dá mais ver se a gente acha que tá no caminho certo. Tá voltando tudo. Porra. Nem posso ver o celular direito. Ver o mapa velho. Sai bundiça do diabo velho. Vai dar o cu seus merda. Se fuder porra. Não tá no chão ali. Ah como eu queria ter uma arma velho. Pra matar essas merda. Matar esses demônios aqui. Porra velho. Como eu queria ter uma arma velho. Esse arrombado não usa arma nenhuma. Ih velho. Tô quase morrendo já. Morri. É um otário esse bosta velho. Tomar no meio do cu porra. Se fuder viado. Tanto trabalho pra nada. Pelo menos gravamos. Gravamos as cores ó. Amarelo. Roxo. Não. Amarelo. Vermelho. Roxo. Azul. Porra. Não tem nenhum checkpoint velho. Começa tudo desde o começo. Porra. Onde é que eu tô afinal de contas velho. Tem que vir aqui ó. Tem que vir aqui ó. Tem que vir aqui ó. Descer. Descer aqui. Ih. Ih. Corre. 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 Sai por lá. Ih. Vim aqui. Caralho velho. Muita coisa mano. Seria bom se desse segurar o celular numa mão. E alterne outra. Mas dessa. Se o jumento tem que ficar lento pra caramba. Falando lento. Lento tá o ambulador também. Vamos tentar ir por aqui pra ver. Reto dessa vez aqui. É que eu tô burro aqui. Eu deixei a Steam aberta. Deixei a Steam. Ao play aberta também. Dez. Manda um mensagem pra mim. Daí fica ficando lento. Daí fica. Dando mais lentidão do caramba. Tá mal aí galera. Ah. Mas dá pra ver. Isso que importa. Tá. Vamos lá então. Isso aqui eu tô jogando e narrando ao mesmo tempo galera. A galera prefere que eu narre e jogue ao mesmo tempo. Do que eu ficar. Me matando. Editando vídeo. Fazendo detonados. Bem explicadinho. A galera não vê. Esses frescos aí. Então galera. Pela força aí. Queria que vocês já desse aquele likezinho pra ajudar né. Daquele likezinho. Quem é novo no canal por favor se inscreva. Clica no sininho. Toda vez que eu postar vídeo. Eu vou tá. Eu vou tá mandando aí. Vocês vão saber das notificações. Daí quem quiser ajudar o canal aí ó. Só fazer isso. E quando o canal chegar a 30 mil inscritos. Vai ter outro sorteio pra vocês. Minha meta é eu chegar a 30 mil inscritos. Quer dizer. Minha meta. É chegar a 100 mil inscritos né galera. Que tem aquela placa do youtube. E quem não quer aquela placa também né. Aquela placa massa pra caramba. Eu já me contento já com uma placa de 100 mil inscritos já. Abre viado. Mas quando o canal chegar a 30 mil galera. Eu vou fazer um sorteio pra vocês. E boa sorte pra quem vencer né. E lembrando também que o sorteio vai ser só pra inscritos ativo. Não adianta tu ser sei lá. Tu participar do sorteio só quando tu entrar no canal. Daí também não dá né. Daí tu vai tá desclassificado. O sorteio vai ser só pra quem é inscrito no canal. Aqueles inscritos mais ativos. Que dê like no vídeo. E comenta essas coisas. Se eu faço os princípios. Tipo. Eu ganho 100 mil inscritos hoje. Já faço sorteio hoje. Daí tu tá lá participando. É claro que não né. É claro que tu vai tá desclassificado. Porque como eu falei pra vocês. O sorteio é só pra quem é inscrito. Quem não é. Quem não é. Não vai. Quem não é. Quem não é. Quem não é. Escrito ativo. Não vai participar. Totalmente desclassificado. Tem que ter regra mesmo galera. Não que adianta. Tem um inscrito lá. Que é inscrito no canal. Há mil anos. Ah. O Tucano que eu falei pra vocês. Vamos pegar essa aqui ó. Daí o cara é inscrito há mil anos. Ainda vem o maluco que entrou um dia. Que é participar. Daí ganha. Daí ganha assim. Isso aí é roubado. Então galera. Esse sorteio vai ter regras. 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 Valendo. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ter regra mesmo. Tá. Falar em regra que eu vou ver esse mapa aqui. Porra porra. Até que fim tô chegando. Tempo que ir lá no shopping agora. Onde a gente tava indo. A gente vai voltar pro shopping. Não sei porquê. Se essa bicha aqui já tava no shopping. Vou voltar pra falar com a Lúcia aqui. A Lisa quer dizer. Daí vamos aqui. Tá o shopping. Daí ó. Tão indo no shopping né. Traz uns arrombados aqui. Peraí. Deixa ver aqui o mapa. Mapa. Tamo chegando no caminho aqui ó. Tem uma porta aqui na frente. Vamos lá então. Não posso falar muito aqui. Porque tô com fome galera. Nem comi ainda. Nem almoçar daqui a pouco. A hora que vou fazer o hang aqui. Eu nem comi. Deixa eu falar muito aqui. Eu perco a voz. Fico cansado. Digamos que eu seja hipoglicêmico eu acho. Olha só mano. As fases aqui tá tudo estranho mano. Olha só cá só. Chego perto aqui ó. Tá tudo meio inclinado velho. Doideira. Tentamos um aqui ó. Que doideira. Não posso bobear muito também aqui. Se não tô fuzido. Tem uma porta aqui. É garage acesso norte. Vamos pra cá pra ver né. Tá velho meu fio mapa. Eu tô voltando aqui velho. Como eu disse a galera. Meus inscritos. Falaram que eu no vídeo. Pô esse celular do cara não acaba nunca. Eu quero um celular desse. E quem não quer né. O celular não acaba nunca. Recebe ligação em Silent Hill. Eu tô voltando velho. Não não. Caminha pra cá. Chega aqui. Eu sabia que dá essa merda. Eu vim pra cá. Começa a ver os monstros. Onde eu tô. Essas merdas sempre aparecem. Não não. Acho que eu tenho que subir aqui ó. Isso velho. Tá quase porra. Vai arrumando. Vai arrombado. Entra aqui arrombado. Estamos saindo aqui. Vamos indo pro shopping. Vai meu filho. Entra no shopping. Isso porra. Shops. E aí. Eu vou ter por onde é que eu tava mano. Ó. Arrombado o caminho daqui é só final de conta porra. Arrombado. Peraí. Tem uma passagem aqui. Peraí. Peraí. Não. Era bug do jogo. Eu achava que dava de entrar ali. Ai velho. Por que aconteceu isso comigo velho. Acho que o caminho é certo. Não. É errado. Daí. Tô aqui ó. Não sei onde é que tem que ir. Quero ver o mapa. Aparece os monstros do nada aqui. Tem que ir reto aqui velho. Tem que ir. Tem que ir por aqui ó. Tem uma porta lá ó. Tudo que indica aqui galera. Tem que ir vazar daqui ó. Tem uma porta desse lado aqui ó. Quer dizer. Dá pra ter velho. Empurra isso aqui. Traz os monstros. Olé. Quero ter certeza que é a porta velho. Os monstros estão chegando aqui. Isso. Acho que é aquela porta ali ó. Chops. Só que tem que ver um jeito de chegar até lá. Sai. Não. Fica fazendo posezinha pra mim é. Só que eu não tenho arma pra te matar. Se não eu matar esses monstros com arma. Botei pra cá. Eu botei pra cá. O que que eu sempre volto pra cá velho. Eu ia dar um save state aqui. Mas capaz de travar tudo essa coisa. Eu tô no lado certo aqui do shopping. Mas o arrombado não vai. Mapa. Será que eu tenho que sair daqui velho. Eu tenho que ir aqui. Pular pra cá. E voltar pra lá. Pô velho. Só que eu faltava velho. Ah vamos ver. Não custa tentar né. Porque não tem como passar pelo caminho ali. Lá por cima não tem como ir. Tem que ser pela rua mesmo. O Tucano. O Tucano tá avisando pra onde. O Tucano avisa que é pra ir pra lá. Mas como é que eu vou chegar aqui em cima velho. O caminho do Tucano fala que é pra ir pra cá. Mas aqui tá trancado. O Tucano tá meio irritando. O caminho certo é pra ir pra cá. Como é que eu vou chegar ali em cima. Se tá tudo fechado. Quer dizer. Se o caminho tá tudo bloqueado velho. Mas isso aí que eu quero saber. Vamos aqui primeiro. Pagar uma terra porra. Quer dizer que eu não consigo ver o mapa velho. Queria parar um pouquinho ele pra ver o mapa. Então tem que ir reto aqui. Tem uma porta aqui. Mas eu vou pra cá. O rombado vem aqui ó. E eu volto pra cá. O caminho é aquele caminho ali. Mas isso aqui não tem como ir ali. Tentar subir aqui pra ver. Eu acho que tá indo no caminho certo velho. Mas tu vai pro caminho certo e vem um monte de monstros que querem te matar. É legal né. Tu volta pra cá viado. O viado volta pra cá esse boneco feito da porra. Caralho velho. Tá tenso mesmo hein. Turum. Parece que ele save. Tu cancela no... Vai salvar o jogo. Quando ele cancela e fica... Turum. Vai Harry. Passa de uma vez porra. Tá me dando fome do caralho velho. Fome do caralho é. Pô vai tá me dando fome. Quero fazer o meu almoço aqui de casa aqui. Poxa. Uma hora eu vou mostrar pra vocês como é que eu... A galera quer mais receitas. Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês minhas rece... Mais receitas pra vocês. Já que a galera quer mais vídeos e receitas. Vai ter no canal mais receitas. Vou mostrar pra galera como é que eu cozinho. O arrombado não vai ali. É. Muita gente quer que eu volte a fazer com as receitas de volta. E eu vou fazer pra vocês. Espero que vocês gostem galera. É. Tem muita gente animada querendo que eu volte com as minhas receitas. Que a galera gostava. Espero que gostem mesmo. Porque eu vou tá fazendo novo. Desde receitas mais simples. Como fazer miojo. Até mais difíceis. Tem muita gente aí que não sabe fazer comida. Eu vou tá mostrando pra vocês como é que é. Eu quero ver o caminho aqui. Mas não acho. Opa. Tá perto aqui. Acho que é pra aqui ó. Acho que é pra cá. Tem aqui pra cá. Não sei né. Vamos ver. É porra. Consegui desgraça. Consegui inferno. Porra. Ó coisa linda do papai. Consegui. Então a mensagem ó. Mensagem. Aqui ela falou pra vocês ó. A gurizinha. Que gosta dos chicletes. Temos que pegar as cores ó. Pra poder abrir essa passagem aqui ó. Que tá trancada ó. Deve ter um baleiro ali ó. Então galera. Não temos né. A cores são amarelo. Vermelho. Roxa azul. Vamos ouvir a mensagem do voz. Deve ter um aido. Você vai estar lá quando estamos backachando? Claro. Claro. Não. Ela está bom. Pode ter algum gum só? Claro. Aqui. Ela quer algum gum. Eu não quero aquelas cores, eu quero minhas cores favoritas. O que são as cores favoritas? Mãe sabe. Eu tenho certeza que ela faz. Você ouve isso? Sim, ela não vai dizer. A mascota? A Toon Bird? Ok. Eu gosto dessa, garota? Sim! Então galera, lembra aquele pássaro que a gente viu? Aquele papagaio lá. Não, um tucano. O bico do tucano tinha quatro cores. Essas quatro cores são as quatro cores favoritas dessa guria. Vai ter aquele baleiro ali e nós temos que pegar as cores. São essas quatro aqui. Amarelo, vermelho, roxo e azul. Daí tu vem pra cá e vamos destravar a área. Só chegar perto aqui, ó. Vamos usar. Aqui, ó. A primeira cor é amarelo. Pra tu mudar as cores, ó. Tu tem que balançar aqui, quer ver? Tu tem que balançar aqui, ó. Daí chacoalha. Tu pega aqui, ó. E chacoalha com... Com o analógico esquerdo. Tem que fazer isso, ó. Até pegar a cor amarela, ó. Cadê a amarela aqui, porra? Isso, amarelo, ó. Primeira cor amarela. Daí tu vem aqui, ó. Na alavanca aqui, ó. E aperta pra girar. Que a bala vai descer, ó. Daí tu gira aqui com o analógico, ó. Beleza. A primeira cor foi. Agora a segunda é vermelho, ó. Puxa aqui, ó. Tenta achar vermelho aqui. Cadê? Era vermelho, né? Isso. Aqui, ó. Isso, é vermelho. Daí tu vai aqui, ó. Coloca pra cá. Foda que meu controle tá meia merda, velho. Meu controle tá um lixo. Comprando controle. Quer saber também onde é que vende controle aquele... Num tchuk de Wii? Fala comigo. Porque eu baixei o emulador de Wii. Só que pra jogar Wii também é uma merda. Tu tem que ter... Tu tem que ter, se eu não me engano, aqueles... Como que se fala? Tem que ter o controle do num tchuk. Porque tem jogo de Wii. Que só roda aquele num tchuk. E é difícil configurar até. Se alguém souber aí, por favor, me fala. Porque tá tenso mesmo. Essa porra aqui é lilás. Acho que é roxo mesmo. Violeta. Não sei. Não consigo ver direito. Não sei que eu sou do autônico, velho. Não sei lá. Azul agora. A cor do tucano, ó. Tem que ser sempre do final pro começo. Por que que não abriu aqui? Por que que não abriu, porra? Será essas cores? Vamos de novo então. Por que que não abriu, velho? São quatro cores. Isso, né? Esse vai de novo aqui, ó. Vou botar outra cor aqui, ó. Descarta uma cor, viu? Ai, galera. Vou ter que pausar o meu vídeo pra poder ver as cores de novo. Que saco, velho. É, galera. Acho que eu sou do autônico mesmo. Eu errei. Eu errei uma cor. Não, acho que foi duas cores. Eu errei praticamente. A terceira cor, galera. Não é roxo. É rosa. Já a quarta cor não é azul. É o roxo. Então aqui é nova ordem, ó. Eu tava vendo meu vídeo. Caralho, como eu sou do autônico. Então aqui, galera. Tem que tirar tudo de novo as cores, ó. Pô, velho. Como é que eu posso ter errado, velho? Cara, o do seu do autônico é foda, velho. Vamos tentar vazar daqui pra ver. Se eu tentar voltar aqui, o... Aquele baleira não tem cor nenhuma. Isso. Espera um pouquinho. Não vou deixando adicionado. Abrir. Sai, velho. O monstro tá me chegando ali. Por que que é a pressão do novo caminho pro mapa? Será que tem novos... Será que tem outro lugar pra fazer isso aqui também? É, se tu errar um lado, tu pode fazer o outro. Ah, então é isso. Se eu errar aqui, eu posso tentar outro lugar. Mas eu vou tentar aqui, né? Até colocar ela no incerto. Acho que pode ser só pra tentar uma vez só, eu acho. Como eu sou burro, velho. Onde é que tá outro aqui? Mapa. O outro tá bem na frente, eu acho, né? Então, galera, não seja burro que nem eu. Vou botar as coisas erradas. Ixi, o outro tá longe pra caramba, meu filho. Mas vamos tentar lá pra ver, né? O sinalizador aqui voltou, beleza. Mas eu não posso usar um... Não posso ver o mapa agora. É, eu tenho que vazar daqui, velho. É, se tu errar ali... Descobrimos se tu errar uma vez... Vai ter que achar outro lugar pra ir. Pra fazer o enigma das cores de novo. O que que é isso, gente? Não era assim? Então, vamos lá então, galera. Agora a gente já sabe as cores direito. Cara, esse Daltônica é foda, velho. Pra quem não sabe, Daltônica é aquele cara que enxerga as cores errada até. Se confunde muito... Eu confundo muito com roxo com amarelo. Vai que vocês também são assim. Vai saber, né? Não, pô. Eu confundo muito roxo com rosa, velho. Não roxo com amarelo. Tem gente que só enxerga umas cores, não enxerga tudo as cores direito. Sai daí, viado! O monstro tá bem na tua cola, porra. O Peck vai querer entrar no armário agora. É, se esconder no armário, não. Acorda, meu filho. Pô, agora eu quero saber que tem outra agora. Essas demais aqui já me viram. Pra falar a verdade, eu nem sei onde eu tô indo, afinal de contas. Não, mas tem que achar outro baleiro pra fazer a mesma coisa. É, porque ali a gente errou as cores, velho. Era só tu botar as cores certas. Que a passagem se abria e daí tu ia pro shopping. Já que a gente errou. Quer dizer, eu errei, né? Temos que ver outro caminho pra gente poder passar. O caminho tá bem aqui na frente agora. Porra. Porra, tem uma porta aqui, velho. Peraí. Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer de novo aqui, velho. Tem uma porta bem aqui por aí, velho. Não, o caminho tá atrás de mim. Na minha frente, quer dizer. Aqui, ó. O Tucano tá aqui. Voltei pro Tucano aí agora. Eu tô aqui, velho. O novo caminho era aqui, ó. Ah, aqui era pra marcar só o território, velho. Era só pra marcar só... Aqui era só pra marcar, dizer certinho as cores. Que o jogo te dá... Não, tu errou uma vez, o jogo te ajuda. Pô, cara. Tem que ir lá de novo, velho. Mal aí, gente. Se eu soubesse, eu tinha ficado lá. Olé. Tentar resolver esse enigma aqui e ir lá pro shopping. Porque eu quero comer já. Tô com fome já. Arroz sem casa, tem arroz sem feijão. Vou fritar um... Salgar o bife aqui pra comer bife frito. Talvez eu faça uma outra batata frita. E galera, vocês querem que eu ensine vocês como fazer batata frita? Escreve nos comentários aí. Que eu quero saber. Mas que alguém gosta de fazer batata frita e não sabe como é que faz, né? Tá, vamos voltar lá então. Se não me engano, deve ir pra cá isso. Essas pregas não parem de chegar e vir atrás da gente, ó. Pula, filho. Pula, viado. Sai. Vai agarrar tamanho, rapaz. Esse... Corre. Eu quero saber como é que esses monstros não conseguem pular aqui. Porque eles não tem um braço muito comprido. Vou ficar um pouco aqui pra ver qual caminho que tem que ir. Isso, agora eu tenho que ir reto e pegar os cozinados aqui. Agora tem que ser na sorte, velho. Tem que pegar as portas aqui e pegar na sorte mesmo. Pô, entrar num lugar que não tem lugar pra ir. Não, não. Tem uma parede trancando ali. Caralho, como é que essas porras chegaram aqui, velho? Pula, Harry. O que foi? Sobe. Bom, se eu morrer também, já é bom porque também... Aquelas bolas não tem nada ali também, aquelas bolas de chiclete. Fica mais fácil, gente. Acho que tinha uma parede que tava acordando aqui. Eu voltei pra cá, velho. Que caralho, tio. Esse caminho do jogo é muito chato, velho. Tu entra... Tu entra zig-zag, velho. Tu vai andando zig-zag toda hora, porra. Nunca se acha aqui nesse jogo. Que merda. Deveria ter uma bússola, isso sim. Se tivesse uma bússola aqui seria bem mais fácil. Porque tem um... Porque tem um celular aqui. Porra, quase uma hora pra achar um caminho, velho. Como eu sou muito burro, porra. Sai, imbundiça do diabo, velho. Essas pragas tão mudando de rosto, viram? Isso aí quer dizer porque representa alguma coisa. Com o tempo, vai mudando os personagens alguns. Tem uns ficam mais sexy por causa... Tu tem... Por causa que tu pensa muito sexy. Mas como é que tu... Essa merda vai ficar sexy? Como é que um monstro desse fica sexy? Não, não. Só pra sendo demente mesmo, né? Pô, velho. Por que que eu fui lá até lá achando que o caminho era lá, velho? Não, não. Como eu sou um burro mesmo. Eu sou uma anta, velho. Pula aqui isso. O caminho é pra cá. E agora? Caralho, velho. Caralho, velho. Tem que ir reta aqui. Tomar no meio do cubo, né? Que burro do diabo, velho. O caminho tava na reta aqui. Esse arrombado morreu de novo. Ah, se fuder, velho. O único lado bom aqui é que a gente já... Ah, a gente parou aqui, ó. Graças a Deus. Só que as cores aqui, ó. Ó, bom a gente parou aqui, velho. Bom, a gente morreu e veio pra cá. Porque deu o checkpoint aqui, ó. O caminho a gente foi a... Tem que ir e a gente dá tipo o checkpoint. Que bom, velho. Tamo aqui, ó. Vamos fazer essa bagaça, então. Agora tem que acertar as cores aqui na ordem certa. Primeiro, então, é amarelo. Vamos fazer assim. Botar as cores... Que é pra botar mesmo. Só pra ver se as cores... Se as aqui vão sumir ou não. Tá, a primeira cor é amarelo. Vamos lá, vamos chacoalhar aqui. É, a primeira é amarelo. Não é amarelo queimado, porra. Amarelo normal. Tá, cara, cadê aqui? Amarelo que não tem não aqui. Chacoalhar bem também, né? Pra ver se as cores vêm. Cadê a porra amarelo? Aqui, ó. Vamos ver se agora vai dar certo. Porque aí, se eu botar as cores na ordem certa... A cor vai substituir a outra, ó. Isso. É isso que eu quero. Que uma cor substitua a outra. Era só fazer isso e o burro aqui... Foi lá não sei onde, velho. Foi lá na puta que pariu, velho. Eu sou uma anta também, né? Comenta aí. Escreva aí, galera. Não sei se eu tô fazendo esse vídeo... Estreia ou normal. Mas comenta aí. Hashtag Nantabajaro é uma anta. Sou uma anta mesmo, porra. Pra errar essas merda. Agora me quebra. Agora me quebra. Agora é rosa. Agora acho que é rosa. Tinha passado rosa aqui, velho. Rosa é dessa cor aqui ou é roxo? Não, isso aí é roxo. Rosa seria essa cor aqui. Cara, como eu confundo essas cores, velho. Rosa e roxo eu me confundo muito. Aqui, ó. Rosa. Tomara que você já saia mais daqui também agora. Beleza? Agora roxo. Que bom que é roxo. Aqui, porra. Aqui, ó. Tomara que você já saia isso também agora. Porra, até que fim, porra. Depois de mil anos também, né. Vai, escuta a mensagem de voz, porra. Não sei o que vai ter mensagem de voz por quê. Vamos ver. Porra, até que fim, velho. Consegui passar, liberou o caminho até que fim, né. Agora a gente volta para o modo normal, eu acho. Vamos ver. Só faltava até aqueles monstros novos. Logo, logo. Nova localização, Rua Simons 1008. Tem até palavra para vender, hein. Rua Simons. Mensagem de voz agora. A experiência, quem que é? Ei, garotas. Bem-vindas, bem-vindas de volta ao Shopping Toluca. Casa da experiência. Tanto fazer o que você estiver olhando. Nós temos aqui as últimas modas. Os grandiosos salões, melhor comida e os últimos filmes. Sinta-se como uma princesa por um dia. Ai, todos os dias. Ai, eu sou uma linda princesa. Ai, eu sou a Nanda. Ui, prazer para vocês, galera. Aqui no Shopping Toluca. Que viadagem, velho. Que viadagem da porra, mano. Nando seja homem. Depois os inscritos aí começam a te chamar de viado aí. Daí eu quero ver. Aqui, galera. Chegamos aqui. Onde a gente tá. Aqui. Acho que o vídeo já tá grande demais, né. Estamos no Shopping Center. Aqui tem promoção de carro, ó. Pra ganhar um carro. Geralmente o Shopping tem muito isso. E galera, eu vou ficar por aqui. Se eu gosto mal aí. Se eu demorei quase mil anos pra chegar até aqui. Que nós é nome mesmo. Salvar o jogo, né. Se gostou do vídeo, dê joinha. Comenta, favorita. Se inscreva no canal. Entre no Akuma Animes. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Tudo bom pra vocês sempre. Isso aí. Até mais. Falou.